Eu tenho um recado pra você que tá sofrendo aí com dores nos dentes e também ainda depende daquela antiga dentadura, né? Isso acabou, sabe por quê? A Igor traz pra você o mês dos implantes. Doutor Carlos, como funciona? O mês dos implantes, Mara, é um mês que a gente vai se dedicar pra dar um formato especial de atendimento pros pacientes. Os pacientes têm muito medo, né? Medo de preço, medo de dor. Então é um mês que a gente vai se dedicar a dar uma forma especial pra atender esses pacientes, Mara. E aqui na Igor tem qualidade sem medo, né? E vocês têm inclusive um prêmio. A Igor é premiada, né? A Igor recebeu um prêmio como uma das melhores clínicas do Brasil, né? Com muito orgulho. Mas isso também é graças aos nossos pacientes, né, Mara? E aqui também, claro, certificado pra você de garantia no trabalho que a Igor faz. Então, quer ser bem atendido e ter aí, ó, sorriso perfeito? É na Igor que você vai fazer esse tratamento e vai ficar super feliz, sorrindo sempre.